Então fala galera, beleza? Estamos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um corte aí né, da ESPN, onde nós iremos tudo sobre Flamengo e Vasco, vitória do Flamengo, Flamengo leva a melhor na primeira partida né, sai por cima do Vasco aí, é o clássico que com certeza moveu aí todo o Rio de Janeiro, e os torcedores aí do Flamengo agora podem dormir aliviados né, pois o Flamengo agora vence, né, um clássico importante, e o Vitor Pereira também, então veremos a opinião aí de vários comentaristas sobre essa vitória do Flamengo, vai exaltar bastante aí né, principalmente o Vitor Pereira, o Arrascaíta que fez uma excelente partida, e também né, alguns detalhes que a gente talvez não tenha percebido, deixamos aqui os créditos para a ESPN, e pedimos a vocês que nos apoiem tá, deixando o seu like, se inscrevendo, ativando o sino, e também deixando o seu comentário ok? Feito isso, vamos aí acompanhar esse corte. O que eles falaram, esses coleteiros, a gente tirou para evitar o mal pior, mas aí caiu do mesmo jeito, mas eles estavam vendo que a coisa não estava boa para o da Boa. É o pior que o treinador, para não ficar na conta dele mexendo. Exatamente, pode ser isso. Elton Serra fazia parte desse grupo? Elton Serra não, ele faz análise. Ele faz análise. É vitória colossal. É, análise sem clubismo, é. Por falar em análise técnica, vamos analisar Flamengo e Vasco. Eu vou ceder meus minutos, Abrei Lerpires. Eu também. Olha quem tá aqui atrás, ó. Vitor Pereira e Maurício Barbieri. Oi Barbieri, tão elogiado ontem, até as 21h10, né? Depois mudou tudo. O horário do jogo foi adiado um pouquinho, né? Antes das 9h, ele já estava sendo criticado. Ah lá. Que isso. Estão falando? Vitor Pereira, Mari. Desculpe, Mari. Vamos acompanhar Vitor Pereira, porque senão esses corneteiros aqui não param de falar. Vamos lá. Os quatro últimos jogos do Flamengo são jogos que eu não vi adversário nenhum melhor que nós no campo. No campo não vi nenhum adversário, inclusivamente o Vasco, no outro jogo, melhor do que nós. Portanto, nós propusemos o jogo, nós criamos oportunidades de golo. O Vasco hoje, no lançamento de linha lateral, no arremesso lateral e num contra-ataque, faz-nos dois golos. Temos que retificar, mas continuar o nosso trabalho, acreditar no que estamos a fazer, que é o que eu sinto, e seguir em frente. Este grupo está muito, muito unido, muito unido com a equipa técnica, basta vocês perguntarem aos jogadores, não sei o que tenho que falar, mas com um compromisso muito grande naquilo que estamos a trabalhar, acreditar naquilo que estamos a trabalhar, é uma questão de tempo e resultados para nos tornarmos uma equipa muito difícil de bater, muito difícil de bater, não tenho dúvidas nenhumas. Olha, eu fico abismado, hein? O Flamengo não estava ganhando, tem um timaço, campeonice, não estava ganhando de ninguém. Aí ganhou um jogo, o professor ali já falou que nos últimos quatro jogos, Flamengo amassou todo mundo, Vasco fez dois gols, mas um foi de lateral, o outro foi de contra-ataque, então, como se não valesse nada. Imagina se tivesse ganhando todas desde o começo, hein? Se tivesse sido campeão do mundo, como é que ia estar o VP? Rapaz... É destufado, né? Caramba, que marra, hein? Para engrenar, números de Flamengo 3, Vasco 2, pela CEMES do Carioca. O Flamengo teve 58,5% de posse de bola, muito mais que o gigante da colina. Muito mais passes certos, 429 a 236, 18 chutes contra 13, 8 chutes certos contra 4 e 8 dribles contra 3. Breler Pires. Você viu marra no Vitor Pereira? Humildade ou tem o meio termo aí? Não, o Vitor Pereira está pressionado, então ele tenta defender as evoluções do trabalho e quando ele diz que nos últimos quatro jogos ninguém jogou mais que o Flamengo, para mim ele está querendo recortar a parte em que o Flamengo foi bem nesses quatro jogos. É que evoluiu de fato na criação. Não tem outro jeito de recortar? Então, mas é o técnico que está sob pressão e precisa ali, de alguma maneira, ser contundente e passar confiança para o torcedor. Então, o torcedor, olhando ali de uma forma mais crítica, vai saber que esse Flamengo está longe, mas muito longe de passar a confiança que o Vitor Pereira tem nas palavras dele. Mas, por outro lado, houve sim uma evolução no aspecto ofensivo do Flamengo. O Flamengo já cria mais, já chega de forma mais natural ao ataque e principalmente quando esse cara resolve jogar bola. O Arrascaeta ontem, assim como no clássico em que o Vasco vence, ele tinha começado bem. Começou participando, muito ativo no jogo, chamando a responsabilidade, mas ontem a gente voltou a ver o Arrascaeta próximo do seu melhor nível. Jogador de bola? Muito. E quando isso acontece, fica bastante difícil para as equipes adversárias encontrarem uma forma de parar o ataque do Flamengo. E ontem o Vasco vacilou muito, teve erro individual, teve erro coletivo no terceiro gol, mas ainda assim foi um Flamengo mais propositivo, um Flamengo que novamente ficou mais com a bola do que o Vasco e um Vasco que tem se caracterizado no campeonato por ter posse. Então, a gente pode reconhecer que houve sim evolução no Flamengo do Vitor Pereira. Por outro lado, também é um Flamengo que no aspecto defensivo ainda deixa muito a desejar. O Vasco, mesmo acuado em alguns momentos, conseguia, na base da bola longa, isso aí é um vacilo do Santos. O Santos não tem passado segurança, é um goleiro que até o torcedor já começa a pegar no pé, a gente escuta ali no Maracanã uma certa apreensão quando o Santos sai com o pé. Olha a escorregada que lhe dá, é que a bola estava fora do gol, mas se essa bola vai na direção do gol e escorrega junto com ela para dentro do gol, meu amigo, já caiu o mundo. E ali é uma saída hesitante, não precisava ter saído da forma como saiu, perdeu o tempo de bola, o Santos não tem passado muita segurança. E a defesa do Flamengo também continua vacilando demais. Mas ontem até uma participação maior dos homens de frente na recomposição, a gente viu o Pedro tentando morder, tentando incomodar, o Arrascaeta também participando, mas do meio para trás era um Flamengo que dava espaço para o Vasco nessa bola direta, no passe que rompia linhas. E aí o Flamengo teve dificuldade de marcar. Novamente o Pedro Raul levando vantagem no duelo físico, então esse Flamengo... Ele atrapalhou o Rodrigo Caio ali no primeiro gol do Vasco. Sim. O Rodrigo Caio falhou. Sim, mas... Mas é que ele estava ali... Ah, o... Desculpe, o Vitor Pereira falou na entrevista coletiva que é difícil marcar o Pedro Raul, porque ele é muito grande, né? E ele se impõe... Ele sabe usar o corpo, né? Ele se impõe fisicamente, não tem velocidade. Ontem faltou porque o Vasco conseguia quebrar essa linha, mas a bola chegava no Pedro Raul ou no Alex Teixeira, que não são jogadores velocistas. Demorava para ter uma aproximação também, né, dos jogadores de lado do Vasco. Mas ainda assim o Flamengo sofreu para marcar algumas jogadas do Vasco. Tanto é que no final o Léo vai lá para frente bater lateral, porque sentia que forçando ali, mesmo o Flamengo tendo jogadores altos, como o Pablo, Thiago Maia, Fabrício Bruno, essa bola entra demais. Então precisa ajustar mais a marcação. Mas embora essa fragilidade defensiva do Flamengo continue flagrante, e o Flamengo tomou, tem uma média superior a um gol por jogo sofrido com o Vitor Pereira. É muito, mas embora isso tenha acontecido, já houve sim evolução no aspecto ofensivo com o Vitor Pereira. Um grande jogo, né, Mari? Sim, foi um grande jogo. Foi um jogo bem legal de assistir. E eu acho que comparando o outro jogo das equipes que o Vasco sai vitorioso, o Flamengo, além, claro, de ter o nível técnico dos jogadores individualmente falando, só ver quem desequilibrou, né, o gol do Arrascaeta, enfim, o Pedro forçando o erro do adversário, o Flamengo, ele conseguiu corrigir melhor os erros do que o Vasco. O Vasco, no primeiro jogo, no último jogo das equipes, que venceu por 1x0, um erro de marcação da segunda bola muito claro. A primeira oportunidade daquele jogo é com dois minutos com a Arrascaeta, pegando uma sobra de uma bola cruzada, e o gol sai exatamente assim, com todos os homens do Vasco marcando de frente para o gol, e não olhando as costas. Então, a segunda bola do Flamengo, o Vasco não conseguiu corrigir isso, e o Flamengo conseguiu corrigir o espaço que deu para os laterais do Vasco no primeiro jogo, no último jogo, perdão, que saiu o gol do Pumita, né, pegando, óbvio, um baita chute, mas com espaço para arriscar, e ontem o Pumita mal conseguiu sair da parte defensiva. Então, o que eu consegui perceber de um jogo para o outro é que o Flamengo conseguiu corrigir melhor os erros do que o Vasco, e além disso, sobressai a corda de técnica do time do Vitor Pereira. Mas, é o que o Breiller pontuou. Tem questões a ser corrigidas. A saída com três zagueiros é uma ótima ideia para ele conseguir aproveitar melhor os seus alas. O Matheusinho, que não recompõe tão bem, poder ter mais liberdade para atacar, mas essa transição defensiva do Flamengo, ela ainda é muito lenta. Um contra-ataque em que, se você tem três zagueiros, você precisa de uma recomposição numa linha de cinco, o Flamengo não conseguiu entender isso ainda. É, numa noite em que a Rascaeta voltou a jogar o que sabe. Com liberdade, né? E ele não costuma fazer gol feio, né, o Rascaeta? Com a camisa do Uruguai na Copa, com a camisa do Flamengo, é contra o Corinthians na Neoquímica Arena, é contra o Vasco no Maracanã. Sabe quem me lembrou? Quem? Não estou comparando futebol. É, cuidado. Mas me lembrou o Dodô, o artilheiro dos gols bonitos. Lembra disso? Lembro. O Arrascaeta não faz gol feio, rapaz? É, mas eu estou com a Mari e com o Breler que o Arrascaeta, até então, não tinha conseguido jogar no nível que jogou ontem. A gente já discutiu aqui o posicionamento, era o Arrascaeta um pouco mais pela esquerda, era o Arrascaeta se aproximando do centroavante, era o Arrascaeta mais pelo centro, né? Discutimos se ele deveria ser sacado do time, né? E ontem ele realmente teve uma atuação do nível que ele tem condição de jogar, né? Porque ele é um jogador realmente pro nível, ainda mais do futebol brasileiro, muito acima da média. Me lembra aí algum gol feio do Arrascaeta? Gol feio? Feio, acho que não. Apesar que Dada Maravilha dizia, não existe gol feio. Feio o quê? É não fazer gol. É, tem isso, né? Mas o que me parece já, e a partir do jogo contra o Del Valle, o jogo da volta, da Recop, em que o Flamengo fez até um bom primeiro tempo, mas caiu muito no segundo, o Vitor Pereira dá a impressão que está começando a errar e acertar pela cabeça dele. Isso é bom pro Vitor Pereira. Ele tem que fazer algo que ele acredita. Ele tem que fazer algo que o time pode, talvez, demorar pra assimilar, ou ele tem dificuldade pra passar, mas é o que ele acredita. Testando até o gol, né? Exatamente. Quando ele trocou, além do goleiro, jogando com três zagueiros, tentando fazer os jogadores, muitas vezes, ficarem um pouco mais abertos pelos lados do campo. Há esse problema do time quando perde a bola, quando consegue pressionar rapidamente, sofre. Ele sofreu um pouco ontem contra o Vasco também, quanto a isso. Vidal, Thiago Maia, muito exposto. É, então, e o Vitor Pereira, ontem, quando ele fala na entrevista, Bel, que destaca muito os quatro últimos jogos, é, tô com o Breler, tá valorizando muito o dele e diminuindo muito dos outros. Mecanismo de defesa. É, é, pra dizer o seguinte, olha, o que eu tô fazendo aqui, eu tô gostando do resultado, do que o time tem apresentado. Ah, mas o time perdeu os últimos jogos, mas já perdeu, mas eu gostei disso. Isso ali já deixaria o discurso um pouquinho mais equilibrado, porque contra o Del Valle é isso, 26 finalizações, o time criou, tá perfeito, mas finalização certa ficou igual ao adversário. Então, um mas ali já deixaria o discurso um pouco mais equilibrado. Então, galera, esse foi um vídeo aí, se você gostou, por favor, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sino, e também o seu comentário aí, né, com a sua opinião do que vocês acharam da vitória do Flamengo, né, por 3x2 de virada, em cima do Vasco, né, e agora o Flamengo tem uma grande vantagem aí para poder, né, enfrentar o jogo de volta no domingo, às 6 horas da tarde, o Vasco novamente, né, segunda partida, pela semifinal, e quem passar, né, vai para a final. Lembrando que no outro jogo, né, o Volta Redonda venceu o Fluminense por 2x1. Então, né, podemos até, quem sabe, né, ter na final um Vasco e Volta Redonda, ou um Flamengo e Fluminense, ou um Flamengo e Volta Redonda, né, pode ser que aconteça tudo, né, porque a gente sabe que são jogos difíceis, né, jogos difíceis, mas é isso, deixa nos comentários aí o que vocês acharam, e o palpite de vocês para a próxima partida, né, entre Flamengo e Vasco, quem é que vai passar, né, eu acredito que será o Flamengo, né, Flamengo vem com uma crescente muito boa aí a partir desse jogo, acho que vai ser uma virada de chave aí para o Flamengo, né, conseguir alcançar, né, os seus objetivos nesta temporada. Então, vamos lá, vamos lá. E aí